Nunca mais a sua vida será a mesma depois que você assistir o vídeo que eu vou colocar aqui. Deus usando a boca de um garotinho com uma sabedoria que só pode vir do trono da graça de Deus. Porque daqui da terra eu tenho certeza que não é. Eu sou Sátrio Araújo TV Paraú, eu conto muito com seu apoio, por favor curta, comenta, compartilhe. E se quiser continuar recebendo os meus vídeos, é preciso você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Você fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, a plataforma vai te informar. Tá bom? Vamos ao vídeo e depois eu volto com o comentário. Duvido você não sentir a presença de Deus. Se você chegar lá e estiver crescendo, eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu vou dizer que quando, quando, meu Jesus, tem um versículo que a minha mãe disse. E quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, eu nasci. Eu fiquei perturbado por um mês e seis dias. Mas depois a minha mãe lhe dava para mim para ver se eu estava bem, para o médico, para ver se eu estava bem. E o médico dizia que hoje o Moisés não passa. Hoje o Moisés não passa. Mas na hora que deu um mês e dezesseis dias, minha mãe foi ligar para o médico, para ver se eu estava bem novamente. E até que o médico disse, ela ouviu que está falando, é a mãe dele. E a minha avó dizia assim, não é a mãe dele, mas sua avó dele. E até que o médico disse, que pode buscar a roupa de Moisés, que ele está de alta. E na hora que eu estava de alta, a minha mãe dizia assim para mim. E dizia assim, Moisés, eu quero dizer uma coisa para você. No Samuel, capítulo 7, versículo 12, ele dizia, Até aqui nos ajudou o Senhor, como o Senhor me ajudou. Eu era para estar morto, mas Deus queria que eu ficasse vivo. Então se você cair, está dizendo que aquele homem ou aquela mulher vai morrer. E se for a vontade de Deus, Deus vai fazer os planos. Se você está pensando nesse valor que você quer, Deus vai multiplicar cada vez mais. Deus tem planos melhores que os seus. Você está pensando, vai dizer assim, vai ser esse valor. Mas não, Deus vai lá e ele vai lá e não vai ser esse plano que eu vou fazer. Não é esse ponto que eu vou fazer. Eu vou fazer um plano melhor que o seu. E que eu vou multiplicar cada vez mais. Vocês vão ter esse valor, né? Certo? Mas eu vou multiplicar cada vez mais. Eu sou o seu ideal a mim. E certo, meus irmãos. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha um celular para fazer um canal. Eu usava o celular da minha tia para fazer meu canal. Até que quando eu me abençoou, minha tia me deu um celular para mim. Para eu fazer para não poder melhorar. E eu quero perguntar para vocês. O primeiro celular que eu fiz, o canal do Facebook foi o celular velho. Na pastora ali. Amém? Que foi um homem dos Estados Unidos. Deus usou o homem dos Estados Unidos para enviar uma bênção para mim. E para a Elisama comprar o celular para me dar. Na hora que ele me enviou e a Elisama disse que ia ir para a casa dela. Eu fui lá e eu ganhei o celular. Que até hoje eu tenho, sei lá, velho. Se eu disse, sei lá, velho, porque ele chegou em 2022. Ele é bem velhinho. Chegou dia 20 de dezembro. Já foi de segunda mão. Já foi de segunda mão, meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. E ele até hoje está com a câmera lenta. Está com a câmera toda esburgoalhada. Que eu vou fazer mais live. Mas eu não vou dar. Não dá para fazer mais live. Você entendeu aí, gente? Deu para entender? Foi Deus que falou na boca desse menino ou não? Porque tem gente que pensa que quando Deus fala, é quando alguém diz assim. Eis que eu sou Deus e estou nesse lugar. Eis que meu servo, eu tenho visto a tua obra. Deus tem a sua forma, as suas maneiras, as suas formas de falar. Deus falou sim na boca dessa criança. E ele disse o que aí? E qual que foi que a gente viu aí? Que Deus é o Deus da provisão. Que Deus é o Deus de surpresa. Que Ele é o Deus que faz o impossível. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Se é fisicamente. Se é um problema de enfermidade. Se é um problema financeiro, amoroso, sentimental. Enfim, eu não sei qual é. Mas o pequeno Moisés, esse menino aí. Que a gente vê nitidamente que Deus está na vida dele. Deus é na vida dele. Através desse testemunho, Deus está falando para você. Que vai mudar a sua vida, viu? Que vai providenciar o necessário. Que nada vai faltar. Entendeu? Olha, eu sei que as coisas não andam tão boas. Que as coisas não estão fáceis. Mas, uma boa parte de vocês estão vivendo um deserto. Mas, Deus está contigo. No deserto. Todo deserto é passageiro. Deserto é provisório. Ninguém vai para o deserto para ficar no deserto. O deserto tem o começo, o meio e o fim. E para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, o deserto está no fim. Deus não vai te tirar do deserto até que ele aperfeiçoe a sua obra na sua vida. Que ele aperfeiçoe a sua vida. Que ele te molde. Que ele trabalhe no seu caráter. Tudo que está acontecendo nesse deserto na sua vida, está no controle de Deus. Entendeu? Então, ele não vai te tirar antes que você aprenda. Ah, mas o sol está causticante. A noite o frio terrível. Lembra o povo de Deus quando saiu do Egito? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Durante o dia, aparecia uma nuvem no céu. Era a presença de Deus. A nuvem para guiar o povo, para fazer sombra. Não tinha doença. Não. Os sapatos não envelheceram. As roupas não envelheceram. Foram 40 anos. Não tinha mulher estéreo. Não. Era só bênção. Tinha maná que caía do céu. Tinha provisão divina. Olha, às vezes quando nós estamos na área de conforto, não cai maná do céu não, viu? Muitas vezes, quando estamos na área de conforto, não tem coluna de fogo para guiar o povo durante a noite, não. Ou seja, cuidado, quando Jesus disse assim, olha, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Jesus disse que é difícil. Ele disse que não é impossível. Ele disse que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha. Mas tem muitas pessoas ricas que vão para o céu, sim, que são pessoas de Deus. Muitos ricos. Mas o que Jesus está dizendo é que a maioria dos ricos não tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem compromisso com Deus porque os prazeres deste mundo já cegaram o seu entendimento. Não são todos. Acabei de dizer aqui agora. Digamos que é a maioria. Então, quando nós temos o recurso nas nossas mãos, se tem uma dor médico, se tem uma dor, compra um medicamento, quer viajar, pega o carro e vai. Não, quero ir para o outro país. Pega o avião e vai. Pega o navio. Quero tirar férias. Vai fazer um cruzeiro. Quando tudo está favorável, quando você quer e faz só assim, estala o dedo e aparecem as coisas, como se fosse um passo de mágica, quando tudo está a seu favor, corremos o risco de não termos a nuvem fazendo sombra no deserto, corremos o risco de não cair manado no céu, corremos o risco de não ter coluna de fogo, corremos o risco de não ouvir a voz de Deus. Por favor, me entenda. Não estou dizendo que é assim. Corremos o risco, sim. Porém, quando muitas vezes estamos necessitados, carentes de algo para preencher, porque não tem de onde tirar o recurso, aí tem manar, tem coluna de fogo, tem nuvem, tem a voz de Deus, Deus dizendo, eu estou contigo. O plano de Deus nas nossas vidas é um plano de prosperidade. Deus quer que você seja próspero, que você tenha dinheiro para pagar suas contas, que você não... Não é que você tenha dinheiro para pagar aluguel, Deus quer te dar uma casa, um apartamento. Entendeu? O que eu quero dizer é que nos momentos de dificuldades, quando os recursos humanos falham, aí a mão de Deus entra em ação. É isso que eu acabei de dizer. Foi isso que o pequeno Moisés disse, acabou de falar para vocês, sendo usado por Deus nesse testemunho maravilhoso. Sabe? É isso. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, no hebraico, tem assim. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Não é nada me faltará. Não é assim, não vai faltar nada para mim. No original, o hebraico diz assim, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Ou seja, Ele não faltará. Ele não se negará. O Senhor é o nosso pastor e vai cumprir com a sua palavra. E vai velar pelo seu rebanho. E vai cuidar das suas ovelhas. O Senhor não vai faltar no cuidado, na provisão divina para as nossas vidas. Não é que tem coisas nas nossas vidas que estão faltando e a gente quer e não vem. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. A gente quer e não vem. Por quê? Porque muitas vezes é Deus que não permite alcançarmos tudo o que queremos, porque às vezes é para a nossa destruição. É para o nosso mal. E às vezes nós não entendemos essa realidade. Por isso que Jesus ensinou que quando orarmos a Deus, a gente tem que dizer assim, faça a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque a minha vontade e a Sua vontade, às vezes não é boa. Aparentemente é algo bom. Mas futuramente pode ser prejudicial a nossa saúde espiritual, física, mental e prejudicial para a nossa família também. Então, eu encerro esse vídeo dizendo Deus cuida de ti nos mínimos detalhes. Quando a porta não estiver se abrindo, vai se abrir uma janela, mas continue batendo, porque a Bíblia diz que aquele é pedir, dais-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. E aquele que busca, encontra. Continue batendo, que essa porta vai se abrir. Não vai ser o homem que vai abrir, vai ser o próprio Deus. Porque Ele tem a chave que abre todas as portas. Eu sou Sátrio Araújo TV para um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.